Produtores de municípios aqui da região têm investido em sistemas agroflorestais, o SAFs. O investimento nesse tipo de prática respeita a diversidade natural dos ambientes e ainda incentiva que as plantas cultivadas em mesma área se ajudem mutuamente. No caso do município de Morro Redondo, entidades como Embrapa e Emater têm estudado o uso do SAFs para promover a produção doceira. E é isso que a repórter Larissa Yasmin foi acompanhar e traz a cobertura agora da primeira reunião desse projeto. O encontro Sistema Agroflorestal SAF Doceiro Morro Redondo ocorreu no começo de junho com o objetivo de falar sobre a construção de um sistema totalmente voltado para a fabricação de doces. Segundo Adriane Lobo, uma das incentivadoras do projeto, a ideia surgiu a partir das vantagens dos SAFs, o aumento da produtividade e a preservação de espécies necessárias na região. Então, quando nós começamos a trabalhar com esse sistema, nós percebemos que Morro Redondo, devido à tradição doceira, poderia sugerir um SAF que tivesse relação com essa tradição. Então, a partir disso, nós começamos a conversar com os agricultores, conversar com a Embrapa, conversar com a universidade e entendemos que a gente podia aqui propor um sistema agroflorestal doceiro, que seria então um sistema onde todas as plantas que têm relação com essa tradição doceira estariam inseridas nesse sistema. Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu a tradição doceira de pelotas e antiga pelotas como patrimônio e material do Brasil. Por isso, a construção do SAF doceiro também é uma forma de resgatar espécies que foram importantes na construção desse legado. Além disso, foi feito um trabalho de reconhecimento da tradição doceira. Papéis e canetas foram distribuídos e os produtores escreveram as plantas utilizadas no seu dia a dia de produção. E aí a gente vai se referir não só também às frutas, como todas as outras plantas que auxiliaram também nessa tradição. Por exemplo, as plantas que serviram para a construção de balaios, que ajudaram no transporte dessas frutas, das plantas que serviram para fazer o fogo, que aqueceu os tachos onde os doces eram feitos. Então, a partir dessa tradição, do que está já na história do município, nós estamos fazendo esse resgate com as pessoas que vivenciaram e construíram essa tradição até hoje para fazer o levantamento dessas plantas, que é o que vai compor o SAF doceiro. As atividades do dia também abordaram a praticidade das plantas, o valor de mercado dos doces e a importância de promover e preservar a biodiversidade. A presença de árvores nativas ajuda a aumentar a oferta do que chega ao prato. De acordo com o engenheiro agrônomo Gustavo Gomes, 15 plantas são 90% do que se come diariamente no mundo. Por isso, ele falou sobre a importância dessas árvores na alimentação e ainda explicou o que seria o triângulo da sustentabilidade. As árvores cumprem as três dimensões da sustentabilidade, tanto a questão ambiental, proteção do solo, proteção da água. Do ponto de vista econômico, as árvores nos dão um retorno através de um uso direto, que é fruto, é madeira, são remédios, fibras. E também tem um aspecto social, cultural muito importante, que é a forma como o conhecimento tradicional associado à biodiversidade se dá. Esse é o caso da produção doceira, que se baseia no que a terra oferece. Nem tudo está escrito, mas é passado em festas, encontros e de pai para filho. O uso de safes nessa região é mais uma forma de perpetuar isso. Além de, claro, explorar um diferencial. A busca também de quem consome o doce é a fruta da Serra dos Tapes, em função do gosto dessa paisagem. E além de tudo, com a proposta de produzir também frutas de maneira saudável, que vai influenciar no doce, produz frutas sem agroquímicos. Então, é um pouco essa a proposta de trabalho que a gente tem realizado aqui no Morro Redondo. Agora, vem a etapa de organizar as espécies doceiras para que a produção seja garantida. A ideia também é construir o SAF através dos materiais levados pelos produtores, como mudas e sementes. A lista com os grupos de plantas vai ser discutida na próxima reunião do projeto, que acontece no dia 8 de julho.